Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo, no cruzamento entre as ruas Flamboyant e Rua das Palmeiras, no bairro Cuqueiral, em Cascavel. Segundo informações, o condutor de um prisma seguia pela Rua Flamboyant e, no cruzamento com a Rua das Palmeiras, acabou batendo contra um motociclista que seguia pela via. Socorristas do SEAT prestaram atendimento a um motociclista de 40 anos que fraturou a perna no acidente. Ele foi atendido e encaminhado até a unidade hospitalar, onde seria reavaliado. No carro, ninguém se feriu. Bruno Rodrigo, para o portal Taroba News.